Vamos falar sobre o peso das palavras. O que você quer dizer com isso, Fernanda? Uma palavra é mais comprida, a outra é mais curta, é mais pesada, na tinta? Não. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar, então, sobre o peso das palavras. E aí a gente entra um pouco na parte de tradução. Tradução é uma coisa super complexa. Então eu gostaria de falar sobre o peso que cada palavra tem numa língua, que às vezes ele pode mudar de uma língua pra outra. Vamos pensar, por exemplo, na palavra mesa. A palavra mesa a gente pode traduzir por table, em francês, sem nenhuma perca. Então vão ser significados ali bem próximos. Mas muitas vezes tem palavras onde a gente só consegue traduzir com uma outra palavra na outra língua, às vezes mais leve ou mais pesada ou com significados a mais, tá? Então a gente sempre tem que pensar qual que é o impacto daquela palavra que ela vai ter naquela cultura que a gente está inserindo. Vamos ver um exemplo? Com um ótimo exemplo, vamos pensar em português na palavra bunda. Pensou na palavra bunda? Tá, a palavra bunda tem um certo peso em português. Não é estranho, antepesado, mas também não é uma palavra extremamente formal. Então ela está ali no meio, certo? Para a gente traduzir bunda para o francês, o que a gente utilizaria? Então a primeira opção seria fesse. Fesse para bunda. Só que o que acontece, fesse em francês é mais ou menos o equivalente de nádegas para a gente, tá? Porque são fesse, é no plural, então tem uma nádega, tem outra nádega, tem uma fesse, tem a outra fesse também. Mas ele não é assim tão formal quanto a palavra nádegas em português. Porque se você pensa em nádegas em português, quando você vai usar a palavra nádegas mesmo? Eu não lembro da última vez que eu falei nádegas. Mas para a gente eu considero muito formal, né? É uma palavra correta de se falar, mas muito formal. Então você vai ter, por exemplo, nádegas em português. Aí você vai ter fesse, que fesse em francês fica mais ou menos no meio, entre bunda e nádegas. Então a palavra não vai ter o mesmo peso. Ela vai ser um pouco mais formal do que bunda, mas não vai ser tão formal quanto nádegas. Então vai ficar ali meio que no meio dos dois. Tá, e se eu quiser ir para baixo? Para baixo, deixando menos formal, eu vou ter que, em francês. Então que, exatamente como o U, vai ser então a bunda. Mas vai ser a bunda de um jeito bem informal. Tá, então vai entrar como um palavrão. Essas palavras, elas vão ter pesos diferentes. Então se eu quiser traduzir a palavra bunda, eu vou ter lá a opção acima, que é um pouco mais formal, fesse. E abaixo, que vai ser mais informal, que. Então eu tenho que ver, quando eu for trabalhar numa tradução dessa, para que lado que eu vou querer isso. Será que eu vou querer ir para um pouco mais formal ou para o menos formal? Porque ali o equivalente de bunda mesmo não tem. Pelo menos eu nunca achei. E claro, não é só essa. Tem outras palavras também. A palavra chato, por exemplo. Você poderia traduzir por peniblo. Que daí já seria bem mais formal. A um beton. Então, elas não são exatamente o equivalente de chato. Porque chato, a gente usa o tempo todo. A gente pode usar para cima e para baixo, em qualquer conversa. A gente fala, ah, isso aqui é chato, isso aqui é chato, isso aqui é chato. É uma palavra super usada no português. E qual que vai ser a equivalente no francês? Vai ser a palavra chiant. Chiant. Então quando eles querem dizer que alguma coisa é chata, eles vão dizer se é chiant. Tá? Para dizer que é chato. Mas, a palavra chiant é super pesada em francês. Então, por exemplo, é um palavrão. Tá? É uma coisa chata. Só que assim, chier, o que que é? Chier é o equivalente deles para cagar. Quando você vai no banheiro fazer cocô, eles podem falar chier. Tá? Então qualquer coisa que for chiant, vai ser algo que faz chier. Então não é algo muito agradável de ficar falando para cima e para baixo. É considerado um palavrão. As crianças não podem falar. Se você vê uma criança falando que se é chiant, ela vai levar uma bronca. Tá? Então você tem que tomar cuidado aonde você vai falar. Mas, por incrível que pareça, é a palavra que eles mais usam para falar quando algo é chato. Se é chiant. Mas é um palavrão. Então não é o equivalente do nosso chato. Mas se a gente quiser achar o equivalente do nosso chato, a gente não acha. A gente pode achar peníblia. Mas você nunca vai escutar a pessoa falando peníblia numa conversa assim descontraída. Sabe? Ai, gente. É uma complicação essa coisa de peso de palavra? Obrigada por vocês terem me acompanhado mais uma vez. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Assim você vai ficar sempre ligada no que está rolando aqui no Coctel F. E até a próxima, pessoal. Tchau.